FIM FUNC 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 канал FUNC 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Volto aqui novamente pra falar, pra poder desabafar o que antes eu vivi. Volto aqui pra falar de um grande amor. Que tal apresenta o, como é a mídia, eulieu d'o link, óleo, emchau, por isso eu canto assim. Digital, o som espacial. Minha presença Faz gritar sim Vem, vem, vem Vem, vem, vem Te amo, vem Vem, vem, vem Te quero Vem, vem, vem Precisa Vem, vem, vem 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 Valeu, 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 rapazeira, tamo de volta, tamo de volta. Houve um pequeno probleminha técnico, mas meu mano, Renato Bruno já deu aquela acertadinha, valeu? E a internet tá um pouquinho lenta, então acontece essas coisas, valeu? Mas vamos nessa, vamos sacudir até as 18 horas aqui na Firma Funk FM, programaço, baile em casa. Valeu, um abraço pra geral, valeu Claudinho Dinho, ó. Alô Claudinho, meu amigo Dinho, tamo junto, moleque. Firma Funk FM. Firma Funk FM. Vamos nessa devagarinho, devagarinho, até as 8, vamos zoar. Back to you, baby, baby. Back to you, baby, baby. Vamos nessa devagarinho, devagarinho. Até as 18 horas. Equipe Avalanche. Ouçam e montam. Valeu, moleque Gabriel, tamo junto, moleque. Valeu, Helder. Valeu, Claudinho, meu parceiro Claudinho. Um abraço pra geral, pra geral. Lá da caixa d'água, já quero baguar. Olha o rapaziada lá de Niterói, hein. Um abraço. Valeu, Gabriel. Firma Funk FM. Firma Funk FM. Valeu, grande Roberto. Valeu, Roberto. Um abraço pra geral de São Vicente. Valeu, seu Vicente. Just, 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 just like the wind. Firmam Fã FM Firmam Fã FM Valeu, grande Valdinho, alô, Vandinho Um abraço, moleque Valeu, Júnior Valeu, um abraço pra Geraldo A galera lá da Teixeira, de JPA Jacarepaguá Valeu, grande Carlos Souza Um abraço, hein Valeu, Carlinhos Firmam Fã FM Firmam Fã FM Essa é a Disco Voador Digital Digital Qualidade Não tem igual Firmam Fã FM Firmam Fã FM Firmam Fã FM Firmam Fã FM Valeu, moleque Márcio Valeu, rapaziada do União de Angra Valeu, União de Angra Valeu, Júnior Tamo junto, moleque Valeu, grande Douglas Douglas Firmam Fã FM 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 Aqui no Brasa Viva Itambi faz 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 O que quer? Toca de lado Toca de lado Toca de lado ainda Pega sua mulher Aqui no Brasa Viva Itambi faz 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 O que quer? Toca de lado Toca de lado Toca de lado Pega sua mulher Toca de lado Karateio da pedra Tancara Lago do Anil A nossa união Bob Barney permitiu Karateio da pedra Tancara Lago do Anil A nossa união Bob Barney permitiu Karateio da pedra Tancara Lago do Anil Karateio da pedra Lago do Anil A nossa união Valeu um abraço pra geral lá de São Gonçalo, Niterói Sempre dando aquela moral Me ajuda aí, compartilha aí, irmão De segunda a sexta-feira, nesse horário das 17, às 18 horas Programa Paila em Casa E aí, vai de quê? Tá gostando? Valeu, Júlio! Valeu, Luiz! Vai de quê? Vai onda pista, se não passo por cima, cabelo pintado Vai onda pista, se não passo por cima, cabelo pintado Vai onda pista, se não passo por cima, cabelo pintado Vai onda pista, se não passo por cima, cabelo pintado Firma Funk FM Fiz prazeres a balar no sapatinho Humildade de cima na rua Firma Funk FM Firma Funk FM Andamos de reto Viemos pegar mulher A chatuba de bisquitão O bonde do Nike é Andamos de reto Viemos pegar mulher A chatuba de bisquitão O bonde do Nike é A reto é tradição Do Nike todos gostam A chatuba de bisquitão Só veste o bicho na borda Firma Funk FM Firma Funk FM Eu vou Rodo Dendê Rosinha canta Galo bonde do CDZ Pilar Lote 15 Eu vou Rodo Dendê Rosinha canta Galo bonde do CDZ Pilar Lote 15 Valeu moleque Mazinho Valeu Mazinho Caetano Um forte abraço E um beijo Pra esposa Tayana Valeu Mazinho Valeu Grande Erika Erika Freitas Um abraço Erika Valeu Diara Valeu Diara Um abraço Pra gerada Vila Jurema Valeu Vila Jurema Valeu Grande Marcos Aurelio Valeu rapaziada Lá do Valkyrie Vila Jurema Vila Jurema Vila Jurema Valeu Magali Valeu Magali Valeu Magali Valeu Diara Vila Jurema Vila Jurema Vila Jurema Que saudade Vila Jurema Vila Jurema Tá maneiro Valeu Grande Augusto Valeu Augusto Dourado Um abraço pra geral lá de São Paulo Valeu Augusto Um abraço hein Compartilha aí Me ajuda aí Vila Jurema Coelho da Rocha Tô mais lindíssimo Valeu Augusto Os malign Valeu Grande André Alô André Aquele abraço hein Coelho da Rocha Tô mais lindíssimo Agora eu quero ver Vocês nos encarar ADC Nova Campina E o Parque Paulista Agora eu quero ver Vocês nos encarar ADC 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 Qualidade Não tem igual ADC Nova Campina E o Parque Paulista Oio de Gigãs É o porte do Marquãs Então Oio de Gigãs É o porte do Marquãs Então Oio de Gigãs É o porte do Marquãs Então Oio de Gigãs É o porte do Marquãs Vem uma funk FM, vem uma funk FM Valeu moleque Ramon, oh moleque Ramon Oliveira meu parceiro MC Ramon, valeu Ramon, um abraço pra geral lá do complexo do alemão Valeu complexo alemão, valeu Ramon Meu parceiro, purifica, fortalece Valeu grande Elton, valeu Leandro Daia do salão, de São João vem aí Acabar com o baile, se soltar do saci Daia, daia do salão, de São João vem aí Acabar com o baile, se soltar do saci Ei Deus! O complexo do alemão Se quiser sangue bom, um amigo encontrar Alô Ramon, essa é pra você Ramon Na favela da Grota Alô moleque de Ney Amaral, meu parceiro Faz cakepé, é purinho Vai no complexo do alemão Valeu Gil Porra, essa aí lembra pra caraca, hein Nova Brasília, Ramon Porra, ô época boa Sangue bom, de verdade Tu sabe como é que é Roda aí da Camitá Grota, larga do boluca, moleque Fazendinha Dia de domingo, fazendinha, Ramon Como é que é Segue bom, de verdade é no morro do jacareca Pois é Sabe como é que é Segue bom, de verdade é no morro do jacareca Quero ouvir Porra, era o melhor pra lhe do rio, moleque Tá ligado, brasilhão Sabadão, Sotia, Nova Brasília Nova Brasília, o coro comia Eu, você e o papi Doidão de cachaça, o papi Valeu, moleque Gilvã Valeu, rapaziada lá de Maricá Valeu, Magali Bonanza com poder Quero ver tu encarar Apeto e tararé O complexo é barreira Viemos de ramos Pra pegar vocês Apeto e tararé Pula um de rubate Mas o canal é para os bichos Mas o canal é para os guerreiros O complexo valevão Que é o do Rio de Janeiro Valeu, grande, né, Amaral? Valeu, rapaziada, faz quê quê? O complexo valevão Que é o do Rio de Janeiro Tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem Valeu meu parceiro Alexandre Souza, valeu Alexandre, valeu moleque Ed, Ed Souza meu parceiro, valeu rapaziada de Campo Grande Quem manda, 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 quem manda Empreide gostoso 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 Soldado de ato quer o de combater, Guaú, GG, Campo Greggé! Guaú, GG bolado, 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 Guaú, GG Valeu, abraço com o geral de Rocha Miranda, valeu Rocha Miranda! Soldado de ato quer o de combater, Guaú, GG, Campo Greggé! Valeu rapaziada de Campos! Valeu moleque Mendonça! Valeu Neto! Tamo junto! Música Sua ciência não é moça, tem que respeitar As faltas de colégio, Jorge Duque é lá no ar Sua ciência não é moça, tem que respeitar As faltas de colégio, Jorge Duque é lá no ar Ah, é Jorge Duque! Ah, é Jorge Duque! Ah, é Jorge Duque! Ah, é Jorge Duque! As faltas de colégio, Jorge Duque é lá no ar As faltas de colégio, Jorge Duque é lá no ar Sua ciência não é moça, é Jorge Duque é lá no ar Foi ae! Boa nuclear! Explode do lado B! Fui! Valeu moleque Funé! Valeu Funé! Fui! 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 Olha o grande João, 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 João Anacleto, valeu moleque, valeu rapaziada lá de Sobral, DJ Anacleto, valeu Ceará. Onde do justo, e care se puder, paz e penhão, mora do morro da fé. Onde do justo, e care se puder, paz e penhão, mora do morro da fé. Onde do justo, e care se puder, paz e penhão, mora do morro da fé. Onde do justo, e care se puder, paz e penhão, mora do morro da fé. Onde do justo, e care se puder, paz e penhão, mora do morro da fé. Onde do justo, e care se puder, paz e penhão, mora do morro da fé. Onde do justo, e care se puder, paz e penhão, mora do morro da fé. Onde do justo, e care se puder, paz e penhão, mora do morro da fé. Onde do justo, e care se puder, paz e penhão, mora do morro da fé. Onde do justo, e care se puder, paz e penhão, mora do morro da fé. Onde do justo, e care se puder, paz e penhão, mora do morro da fé. Onde do justo, e care se puder, paz e penhão, mora do morro da fé. Onde do justo, e care se puder, paz e penhão, mora do morro da fé. Valeu, grande Buluf! Valeu, Buluf! Ponte do Getúlio, valeu! Ponte do Getúlio, paz e penhão, mora do morro da fé. Ponte do Getúlio, paz e penhão, mora do morro da fé. Ponte do Getúlio, paz e penhão, mora do morro da fé. Pisca do Getúlio, paz e penhão, mora do morro da fé. Ponte do Getúlio, paz e penhão, mora do morro da fé. Valeu rapazinha, tá lá de Minas Valeu Leopontina Valeu grande Rodrigo Faria Valeu Rodrigo Valeu rapazinha, tá lá de Muriá, é Valeu Olha o moleque aí Bertão Valeu grande Flávio Flávio Dunins, rapazinha do 268 Valeu Valeu Adriano Cássio Valeu Shakuba Grande Miskita Valeu 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 A bomba estourou O chão estremeceu Caxão de guerreiro Iragá morro dodeiro A bomba estourou O chão estremeceu Caxão de guerreiro Iragá morro dodeiro Quando o tempo fechar, começar a aprovechar Calvinha Gabral, o derroto lá do mar Quando o tempo fechar, começar a aprovechar Calvinha Gabral, o derroto lá do mar Quando o tempo fechar, começar a aprovechar Calvinha Gabral, o derroto lá do mar Quando o tempo fechar, começar a aprovechar Calvinha Gabral, o derroto lá do mar Os bad boys da CDT fazem fama todo estante Cegão mulher no baile, giram onda no mirando Os bad boys da CDT fazem fama todo estante Cegão mulher no baile, giram onda no mirando Canelada na cara, na postela é que te dói Por quem manda é nóis, o bonde do bad boy Canelada na cara é nóis, o bonde do bad boy O coqui quer ter quebrou a briga de rua Devastando o corredor O índio que é talandês O coqui quer ter quebrou a briga de rua Devastando o corredor Só o do bonde da Redre Só o do bonde da Redre Andamos de Redre E vamos pegar mulher A chatuba de misquitar O bonde do rai que é Andamos de Redre E vamos pegar mulher A chatuba de misquitar O bonde do rai que é Ricardo e do guia Eder e doidão Puxa o bonde da coado Sequestrando os alemão Ricardo e do guia Ricardo e do guia Eder e doidão Puxa o bonde da coado Sequestrando os alemão Ricardo e do guia Eder e doidão Puxa o bonde da coado Sequestrando os alemão Se mexer com a gente Se mexer com a gente Vai virar murrar Gogão de Guadalupe Acho bom tu respeitar O ferro o cogo demolidor O ferro o cogo demolidor O ferro o cogo demolidor Gogó da Ema De Guadalupe Gogó da Ema De Guadalupe Se mafoque é verde Gogó de São João De São João De São João De São João Linha vermelha Área de lazer Terror de caixinha Quem não viu para pra ver Linha vermelha Área de lazer Terror de caixinha Quem não viu para pra ver Área de lazer Área de lazer Área de lazer Área de lazer Terror de caixinha Quem não viu para pra ver Terror de caixinha Quem não viu para pra ver 3, 2, 8 Sequestrar Vamos sequestrar 3, 2, 8 Sequestrar Sequestra os alemão 3, 2, 8 Sequestrar Vamos sequestrar Sequestra os alemão 3, 2, 8 Sequestra Olaria deixa mal Vila do João 6, 30 Sequestra os alemão P-2-8, sequestra, olaria, deixa mal Vila do João, meia, trinta, pega geral P-2-8, sequestra, olaria, deixa mal Vila do João, meia, trinta, pega geral P-2-8, sequestra, emivos alemão Pássaro-negro, morro-dorubu, ponte guerreiro Domino, 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 Dom Firmam, fã que é bem? 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 Firmam, fã que é bem?